Bem vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter, eu estou desenvolvendo uma playlist de inteligência artificial e outra playlist de negócios online, eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link da playlist de negócios online esse é o exercício número 7 de inteligência artificial, eu vou fazer para vocês, vamos lá bom, só lembrar que o canal é dividido por playlists em que grande maioria dos exercícios são resolvidos passo a passo são mais de 500 exercícios feitos passo a passo bom, a gente tem que sempre lembrar nesse contexto de inteligência artificial ou de lógica alguns elementos, alguns símbolos que a gente vai usar neste caso desse exercício a gente tem que lembrar para todo ou qualquer viu esse símbolo aqui, lembra qual que é qualquer que seja x, qualquer que seja o y e assim por diante qualquer que seja o conjunto, qualquer que seja o elemento e lembrar que esse aqui é o de negação, é o não bom, com relação ao quantificador universal representado pelo símbolo tá aqui o símbolo, é possível afirmar que símbolo, depois vem o x, pode ser interpretado como bom, lembrar que era para todo ou qualquer tanto faz, uma ou outra palavra que você vai usar então no caso que tem um x ao lado, é para todo x eu coloquei aqui o de negação só para você ver, ó se aparecesse um não aqui na frente, esse símbolo aí a gente colocaria não existe x mas é só uma pegadinha, então é para todo x para todo ou para qualquer x essa é a resposta eu agradeço se você puder compartilhar e se inscrever até a próxima pessoal em 5 minutos eu gravo outro vídeo para vocês E aí Amém.